Olá meninas, tudo bem? Hoje eu trago essa customização para vocês, espero que vocês gostem, é uma coisa super divertida para vocês estarem usando da forma que quiser, quando quiser. Primeiro eu quero mostrar para vocês as minhas caixinhas, aqui estão as minhas caixinhas que eu chamo de relíquia, tem todas as minhas peças, eu sempre separo os que são de plástico e os que são brilhosos, com brilho, com glitter, seja ele diferenciado. Aqui eu tenho os meus preferidos, os meus pontos de luz, que eu costumizo calça jeans, entre outras coisas, chatons já maiores, inclusive um desses aqui eu usei semana passada, para customizar a minha roupa que eu mostrei para vocês no Instagram. Os meus brilhinhos de Swarovks, né, essas pedrinhas eu separo elas assim por corrente, os fios de nylon, quando eu quero usar, é só cortar e usar. Gente, eu morro de ciúmes dessas minhas caixinhas, morro de ciúmes, não gosto que ninguém mexe, então assim eu deixo sempre bem guardadinha para ninguém mexer. Aqui estão as minhas pérolas, canutilhos foscos, vidrilhos brancos, essa outra aqui ela é mais para maxi-colar, porque são chatons maiores e são para colar mesmo. Tem aqui essa caveirinha que eu amo, a caveirinha mexicana, que eu faço sempre pulseira e para o verão sempre pede. Spikes, os meus outros chatons de todas as cores, tem uma outra caixinha, mas está guardada que são parecidos com esses aqui. E aqui, gente, é a minha caixa da bagunça. Tem linha, tem cola, tem chaton também, tem vidrilhos, tem meu olho grego que eu preciso fazer uma pulseira, cadê ele? Aqui, preciso usar uma pulseira dessa aqui para mostrar para vocês, pérola, tinta para fazer tie-dye, cola, tesoura, tem tudo. Aqui é uma caixinha que, ó, molde de maxi-colar. Então tem tudo, tudo que eu gosto. E o que eu vou ensinar para vocês hoje é basicamente isso, é customizar uma peça que você já tem, ou você compra uma peça nova, isso fica a critério de cada uma. Eu sempre ensino nas minhas customizações que você customize aquilo que já tem. Porque nós mulheres, a gente sempre enjoa, né, do que a gente tem e quer dar um toque. Eu, Luana Balbini, às vezes eu compro e já quero dar um toque. E isso é de mim já faz muito tempo. Sempre gostei de customização. E eu já ensinei apenas, na verdade, ensinei uma vez só, as meninas, as minhas leitoras. E agora eu resolvi ensinar vocês, a partir desse ano, com mais frequência. Porque sempre é bom ter uma ideia para a gente estar customizando, dando um toque a mais nas nossas peças. Meninas, é isso. Nós vamos fazer essa regata. Eu estava pensando em costurar os chatons. Então é isso, meninas. Vamos ver quais são os materiais que nós vamos usar. Eu decidi que eu não vou costurar. O tecido é muito fino. Se eu costurar, fica todo enrugado e fica feio. E o trabalho não fica legal. Então, para o trabalho ficar legal, a gente vai colar. Eu indico essa cola aqui. É a cola universal. Ela é própria para todo que é tipo de artesanato. Então, se você for colar peças, plástico, até tecido, ela cola super bem. Inclusive, eu usei ela muito. Tenho uma boa experiência com ela. Já tem um ano que eu uso essa cola para os meus artesanatos. E, assim, tem uma regata que eu ensinei para vocês lá no blog. Que ela é toda de pérola, toda colada. Uma regata. Procurem lá na página DAI, no blog Luana Balbini. Vocês vão encontrar. Tem um ano que eu fiz, lavo na máquina, lavo na mão. E nunca soltou uma peça. Então, assim, realmente a cola vale. Aqui nessa regata, a gente vai usar entre um tubo. Acredito que um tubo. Não vai usar muito para também, se você cola muito, ficar muito pesado. Então, a cola tem que ser pouca, bem distribuída. Vocês vão usar uma pinça. Eu sempre uso pinça, gente, nesses tipos de trabalho. Para poder manusear as peças com delicadeza. Eu poder colar e ficar um trabalho bacana também. Os chatons que eu havia dito para vocês. Acredito que nós vamos usar um pacote. Ou um pacote meio. Aqui tem um pacote meio. Tem meio pacote, desculpa. Então, acredito que eu tenho que abrir outro. Mas vamos fazendo e a gente vê se vai precisar. E um papel para você poder utilizar. Por que eu vou usar um papel? Quando você faz um trabalho em uma camisa, uma blusa, que você tem que colar. Você tem que usar um papel por baixo. Para que a cola que você passar por cima, não cole na parte traseira da camisa. Então, neste caso, a gente vai usar um papel. Que a gente vai colocar aqui dentro. E aí, a gente vai colar as peças. O papel já foi colocado. Então, agora a gente já pode trabalhar aqui em cima. Um detalhe que eu havia esquecido é o palito. Nós vamos usar palito de dente para poder espalhar a cola no chatom. Assim, uma boa quantidade porque acaba secando no palito e ele vai ficando grosso. Aí você vai usando no decorrer outros palitos. A cola, ela seca super rápido. Então, não precisa passar uma quantidade muito grande no chatom. Ela lembra aquela cola de silicone. Aí você cola a peça, pressiona e ela vai secar. Essas bordinhas que ficaram da cola, não se preocupem porque ela seca e fica transparente. E aí você vai fazer isso com todas as peças. Espalhe a cola. Espalhe a cola. Se inscreva no canal. 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 Então com esse brilho não se preocupem. Dá pra usar de dia. Dá pra usar de noite. Dá pra usar o horário que você quiser. Eu espero que vocês tenham gostado. Deem o seu curtir. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Porque nos próximos vídeos também terão muitas customizações. E que vocês vão adorar. Um super beijo de Luana Balbini. E até a próxima. E até a próxima.